Dia 9 da nossa maratona de vídeos antes do Enem e hoje eu vou contar pra vocês o melhor jeito de preencher o gabarito no dia da prova e nos seus simulados, tá gente? Porque é importante treinar. É arriscado você chegar no dia da prova e tentar uma estratégia que você não testou antes. Mas e aí, melhor preencher aos poucos ou tudo junto quando terminar as questões? Bom, cada um tem uma estratégia que se sente mais confortável em usar, mas preencher aos poucos durante as questões pode ser um tiro no pé. Pensa só, você ainda tem várias questões pra responder, tá com todas as dúvidas e ansiedades na cabeça. Você pode querer responder uma questão depois, deixar por último e acabar esquecendo de deixar esse espaço em branco no gabarito, acabar comprometendo a sua prova inteira, enfim, é muita coisa pra pensar ao mesmo tempo. O mais recomendado então é preencher tudo junto ao fim das questões, porque o gabarito tem que ser preenchido num momento de maior tranquilidade, pra você não deixar nada passar. E no fim da prova, quando você tiver a maior parte das questões resolvidas, a chance de você errar por distração ou ansiedade é muito menor. E outra, deixando pra preencher no fim, você pode focar mais naquela única tarefa, ao invés de ter que ficar indo e voltando, achando páginas, achando questão, que pode comprometer seu raciocínio. Não esquece de revisitar as dicas que a gente deu nos últimos dias, bota elas em prática e até amanhã!